Negue seu amor e seu carinho, Diga que você já me esqueceu. Pise machucando de um jeitinho, Esse coração que ainda é seu. Diga que meu pranto é covardia, Mas não esqueça que você foi minha um dia. Diga que já não me quer, Negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, Ainda marcada. Um beijo seu.